Olá, bem-vindos a mais um Instante Minha. A edição de Maio dedica especial atenção ao ensino. Temos o privilégio de ter connosco várias instituições da região, num espaço privilegiado onde divulgam as suas ofertas formativas e curriculares, para além de mostrarem aos nossos leitores todas as características que fazem destas escolas e entidades verdadeiras referências na educação dos seus alunos ou formandos. A entrevista principal tem como protagonista Carla Sepúlveda. A cumprir o primeiro mandato como pregadora da educação na Câmara Municipal de Braga, traça à revista Minha a sua visão sobre o estado da educação e do ensino em Braga e Portugal. A conversa teve lugar na Biblioteca Lúcio Carveira da Silva. Nesta edição de Maio, conheça também João Dias, jovem músico de Barcelos, que ao som da sua guitarra lançou o primeiro disco de originais intitulado Fósforo, um trabalho composto por temas da sua autoria, todos eles com alguma referência especial. Destaque igualmente neste número para as dicas que a consultora financeira Carina Meireles tem para si sobre o crédito Habitação. Convidá-me-o também a conhecer o Santuário de Nossa Senhora da Orada, na freguesia de Pinheiro, no Conselho de Vira do Minho, um templo mariano amplo e em bom estado de conservação, rodeado pela natureza que convida a oração e a contemplação. Veja ainda a reportagem sobre os cinco novos trilhos que pode descobrir em Carraseda de Anciães. Entre os rios Douro e Tua, este concelho do distrito de Bragança promete cativar os visitantes com paisagens de postal turístico, monumentos, núcleos museológicos, gastronomia e vinhos. Como é habitual, todos os meses, temos para si propostas de filmes, livros, séries, espetáculos, restaurantes, bares, vinhos, trilhos ou exercícios físicos. Isto e muito mais na sua Minha de Meio. Acompanhe-nos através das nossas redes sociais, de forma íntegra em revistaminha.pt ou num estabelecimento comercial perto de si. Vemo-nos na próxima edição. Até lá, boas leituras!